Todo dia é a mesma coisa. Lucas, posso dizer que sou pré-candidato? Postei um vídeo anunciando que sou pré-candidato. Lucas, como faço pra eu anunciar que sou pré-candidata? Lucas, estou falando pra todo mundo que sou pré-candidata. Dane-se, você ser pré-candidato e um jumento fazendo cocô é a mesma coisa. Isso porque mais importante do que você sair por aí igual um tonto dizendo que é pré-candidato é você dizer pras pessoas o porquê você é pré-candidato. Então, antes de sair por aí dizendo que é pré-candidato, faça conteúdos que mostrem quem é você, outros que mostrem aquilo que você acredita, mas outros vários conteúdos mostrando os principais problemas da sua cidade ou do seu bairro, outros conteúdos mostrando como você está trabalhando pra resolver esses problemas e depois vários e vários mostrando o que você acha que deveria ser feito para resolver esses problemas. E aí sim, vamos combinar, você pode dizer que é pré-candidato. Sabe por quê? Porque até um jumento pode ser candidato. Calma, calma, é sério. Em 1938, na cidade de Milton, nos Estados Unidos, o burro, não o jumento, Curtis, foi candidato a prefeito. Mas ele não ganhou a eleição e sabe por quê? Porque ele se preocupou mais em dizer que era candidato do que em mostrar para as pessoas o porquê ele era candidato, o porquê ele era diferente. Ser candidato não tem nada de importante. Serão mais de 500 mil candidatos em 2020. A cada mais ou menos 250 pessoas, uma será candidata. Na média, um estádio lotado para o jogo do Corinthians ou do Flamengo vai ter mais de 100 candidatos na arquibancada. Então pare de achar que ser pré-candidato ou ser candidato é algo especial. Mostre para as pessoas que você e aquilo que você acredita são coisas mais especiais e mais importantes do que você ser pré-candidato. Meu nome é Lucas Pimenta e eu falo sobre marketing político, marketing eleitoral e comunicação pública. Deixe o seu like nesse vídeo, comente aqui embaixo e continue acompanhando que mais dicas virão para você vencer a seleção. E tchau!